Nem o meu amor eu tô sentindo. Nossa, porra, mas eu sinto seu amor. Nem o meu amor eu tô sentindo. Eu sinto seu amor. Então, quando eu te falei que eu tava com essa idade de mim, eu tô sentindo falta até do meu amor próprio. Entendeu? É a sensação de como se tivesse largado a mão de mim. E eu falei, se eu mesmo larguei a mão de mim, imaginei as outras pessoas. Não. Aí eu fico pensando, será que as pessoas que eu amo também largaram a mão de mim? Não mesmo, tá doida? E eu acredito muito em você. E fica dura aí, por favor. Porque tudo bem, você acha que eu não vou sair, mas mesmo se eu sair, minha filha, você fique dura aqui dentro.